Você que tem um filho pequeno, seja ele uma criança ou até um bebê, já levou ele uma oftalmologista para fazer uma avaliação oftalmológica completa? Pois bem, nesse vídeo eu vou explicar para você por que é importante isso ser feito, independente de você ter alguma queixa e independente de você achar que seu filho enxerga bem. A primeira avaliação oftalmológica feita no olho de uma criança é feita ainda na maternidade, nos primeiros dias de vida, e ela é feita através do teste do olhinho. Esse teste é feito pelo pediatra e tem como objetivo a avaliação de se tem alguma opacidade que possa estar atrapalhando a visão dessa criança. Apesar disso, nós recomendamos fortemente que todas as crianças sejam avaliadas também por uma avaliação oftalmológica, ou seja, feita pelo oftalmologista, até os seis meses de vida. O objetivo dessa avaliação é a gente conseguir verificar se a criança está em pleno desenvolvimento oftalmológico e se existe alguma causa que possa estar atrapalhando o desenvolvimento da visão dessa criança. As principais doenças que a gente busca nessa faixa etária são a presença de grau de óculos, catarata congênita, glaucoma congênita, retinopatia da prematuridade e até tumores ou colapso. Então, se você ainda não agendou uma consulta do seu filho, marque e marque o mais breve possível.